Música Militares empregados no exercício Agulhas Negras participaram do apronto operacional no dia 21 de novembro de 2019 em solenidade realizada na Academia da Força Aérea em Pirassununga. Nós chegamos esse ano com cerca de 4 mil militares, mais de 650 veículos, nós temos blindados, temos 20 embarcações, portadas, equipamentos de passadeira, temos quase 50 motocicletas, 10 helicópteros. A apronto operacional é a condição de preparo em que uma organização militar terrestre está pronta para ser empregada em missão de combate com todo o seu equipamento, armamento, viaturas, munições, suprimentos e demais fardos de material. Esse é o primeiro contato no qual nós procuramos motivar a tropa, especialmente para demonstração de profissionalismo, os cuidados que se deve ter também, todas as atividades, no sentido de evitar a ocorrência de acidentes, passar em revista a tropa no apronto operacional. O exercício Agulhas Negras é o maior treinamento da Força Terrestre em 2019. O objetivo é manter o estado de prontidão das tropas empenhadas.